Na sessão ordinária desta quarta-feira, 23 de agosto, o deputado Volney Weber utilizou a tribuna para convidar a população catarinense para a festa em comemoração aos 110 anos do município de Orleans. Eu uso essa tribuna para fazer um convite. O município de Orleans comemora, neste momento, agora, do dia 26 a 30 de agosto, os seus 110 anos de emancipação política. Não só de emancipação política, mas também de história de um povo que trabalha, de um povo ordeiro, de muita luta e que transformou o município de Orleans num local de gente acolhedora, mas também de um espaço muito bom de se viver. Então, tem todas as festividades, começando pelo dia 26 no sábado, no dia 27 também, continuamos 28, 29 e encerrando no dia 30. O déficit na Previdência do Estado pautou o pronunciamento do deputado Sargento Lima. Fato é, também, que hoje nós nos encontramos com o déficit da Previdência, já vou explicar isso, para que todos os servidores que entram em contato comigo, via WhatsApp, via gabinete, via rede social, entendam. Sem críticas até aqui, para que vocês realmente compreendam. Hoje, nós contamos com o déficit que fica entre 5,5 e 6 bilhões de reais. Essa é a grande verdade. Essa é a situação. O déficit, eu tenho certeza que todos sabem, mas alguns precisam compreender, que é o que nós devemos, é o que a Previdência deve. É isso que falta para interar. Nós, através da arrecadação, recolhemos cerca de 4 bilhões de reais e meio e fica-se devendo 5,5 a 6 bilhões por ano. O deputado Emerson Stein falou sobre a criação da bancada do Vale do Itajaí, na Alesc. Quero usar a tribuna nesse momento para, em nome desse deputado, agradecer e dizer que hoje foi instituída a bancada do Vale do Itajaí, por nove deputados. Tivemos uma reunião no dia de hoje, no gabinete da deputada Paulinha. Estiveram os deputados Carlos Humberto, Ana Campagnolo, Ivan Nates, Napoleão, delegado Egídio, Marcos da Rosa, que mandou a mensagem e não estava, Carlos Humberto. O Oscar Gutz, deputado estadual do Vale, onde esses deputados, depois de a gente conversar bastante, decidiram nos dar, por unanimidade, a oportunidade de coordenar a bancada do Vale do Itajaí, deputado Antídio, que vale o litoral até acima um pouco de Blumenau ali. O lançamento da Frente Parlamentar em apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira, foi tema de pronunciamento do deputado Fabiano Dalluz. Hoje nós temos, no final da tarde, o lançamento, mais uma vez, da Frente Parlamentar, das ODS, que são os Objetivos da ONU. Que, inclusive, nós temos um projeto que regulamenta esses objetivos aqui na Assembleia Legislativa, que está, nesse momento, na Comissão de Finanças, cujo relator é o meu colega e amigo, deputado Antídio Lunelli, e que eu estava aqui, deputado, dando uma olhada no ranking dos municípios que atingem os objetivos das ODSs da ONU. E o seu município, Jaraguá do Sul, é o oitavo município brasileiro mais bem colocado no ranking dos municípios. Florianópolis é o segundo balneário Camboriú, é o terceiro. São os três catarinenses mais bem colocados no ranking nacional. Florianópolis, até o ano passado, era o primeiro colocado. Esse ano caiu para o segundo. Uma audiência pública com o objetivo de incentivar o desenvolvimento das escolas do mar catarinenses, que vai ocorrer nesta sexta-feira na Escola do Mar de São José, na Grande Florianópolis, pautou o pronunciamento do deputado Marquito. Eu venho aqui na tribuna falar de um tema muito importante, que vai ser objeto de uma audiência pública na próxima sexta-feira, a partir da Comissão de Turismo e Ambiente, que são as escolas do mar que estão instaladas no litoral catarinense. As escolas do mar cumprem uma função fundamental, uma função que é de educar na questão ambiental, na cultura oceânica e também na questão de trabalho, emprego e renda para as populações costeiras e litorâneas do nosso estado. O líder do governo do estado, Nalesk, deputado Massoko, utilizou a tribuna para criticar o aumento de R$ 18,00 no salário mínimo promovido pelo governo federal. Em pronunciamento, no dia do trabalho, Lula confirma aumento de R$ 18,00 no salário mínimo de ganho reais. Eu estou falando de R$ 18,00. E aí o que mais me chama a atenção, onde estão os sindicatos? Onde estão os congressistas da esquerda? Aqueles deputados que gritavam com força. Não se vê ninguém. Ou estão escondidos, ou estão com vergonha. Porque se falava tanto que o pai dos pobres ia resolver o problema. O deputado Antídio Lunelli pediu ao governo do estado a pavimentação de trecho de rodovia localizada no município de Guaramirim. Eu já fiz aqui, nesta tribuna, o pedido de pavimentação e revitalização de diferentes rodovias estaduais e também elogiei o lançamento do programa Estrada Boa, do governador Jorginho Melo. Hoje, em especial, eu peço para que o governo do estado e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade incluam no cronograma do Estrada Boa a pavimentação de 1.300 metros da rua Rio de Janeiro, mediante parceria com a Prefeitura de Guaramirim. O trecho vai do entroncamento com a rodovia do Arroz até a divisa do município de Xredo. A demarcação das terras indígenas e os seus impactos no município de Palhoça pautaram o pronunciamento do deputado Sérgio Guimarães. Outro assunto que eu queria falar é com relação à demarcação das terras indígenas, sobre o marco temporal, que ainda não foi julgado no STF. E nós nos deparamos no município de Palhoça, onde eu moro, que é um problema, que é a cidade diretamente atingida, ali na região de Araçatuba, Praia de Fora, em Seada do Brito, com a Polícia Federal já colocando placas, proibindo acesso a pessoas estranhas. Então, os moradores que ali estão há 50, 60, 70, 80 anos, agora são considerados estranhos, estranhas. Mas, gente, nem foi votado ainda pelo STF e já está acontecendo essa pressão, uma coisa desenfreada ali na região. Já o deputado Sareta usou a tribuna para defender o aumento de R$ 18,00 no salário mínimo, promovido pelo governo federal. É sempre importante quando a gente fala também de salário mínimo, deputado Emerson, porque atinge trabalhador que ganha menos. Nós temos muita gente que ganha salário mínimo no país. Por exemplo, todos os aposentados da área rural ganham salário mínimo. E quando se tem algum ganho real, é importante. Faz inclusão social, faz justiça social. R$ 18,00 de aumento do salário mínimo real, não é muito, mas é importante. Para nós, talvez, que temos aqui um belo salário, não seja. Mas, para quem ganha lá mil e poucos reais, faz a diferença. Mas, ainda, se nós pegarmos um comparativo, primeiro ano do governo anterior, quanto de aumento real? Zero. Quanto de aumento real nesse governo no primeiro ano? R$ 18,00. É pouco. O deputado Ivan Nats falou sobre a remuneração dos defensores públicos do Estado. Eu vim compartilhar com vossas excelências um pedido que vem da classe dos advogados de Santa Catarina e que precisa de ajuda da Assembleia, precisa de ajuda do governo do Estado, do Tribunal de Justiça, para a gente corrigir um grande equívoco, que é a remuneração do defensor dativo, aquele advogado que atua em defesa dos menos favorecidos e que, em muitos lugares, em muitas comarcas de Santa Catarina, ainda não tem a defensoria pública. São os advogados que trabalham gratuitamente, remunerados pelo Estado, para a prestação de serviços. Já o deputado delegado Egídio demonstrou preocupação com o aumento no número de feminicídios no Estado. 10% foi o crescimento do número de feminicídios em Santa Catarina. Isso no primeiro semestre de 2023. Isso me preocupa muito. E na segunda-feira, dia 21, as forças de segurança do Estado de Santa Catarina fizeram uma grande operação, denominada XAMAR, em combate à violência doméstica e familiar. Isso demonstra que os nossos policiais estão dando uma resposta efetiva, altura e imediata a esse crime.